A Neri Veículos está fazendo o maior sucesso com o mega feirão que vai até o final do mês de novembro, tanto na loja de Campinas quanto em Hortolândia, inclusive você pode acessar o site neriveículos.com.br porque eles são com taxas a partir de .99, a primeira parcela para 60 dias, que é mais o que? O WhatsApp, passa para o pessoal que está em casa. Bom, você já fala direto comigo, 997951645. O que você procura, não precisa ficar andando por aí, são mais de 20 anos de mercado, são duas lojas, Campinas e Hortolândia, vendo para a região inteira, são mais de 100 ofertas, qualidade, preço baixo, menor parcela. E o menor preço, eu garanto para você, dá uma olhada nesse HB20 Comfort Plus 2014, completinho 1.6, completo mais couro. Você vai dar uma pequena entrada, 48 parcelinhas de R$ 8,99. Você quer uma Hilux, você quer uma caminhonete S10, uma Doblô, uma Cruze, o que você quiser, a Neri Veículos tem para você, é só você vir conferir mais uma vez o WhatsApp. 997951645. Corre para a Neri. Vem.